Sou feliz por ser um estradeiro e junto ao meu grupo meu trabalho é sério Sobre a pista e eu modernizando e eu sempre falando Digiquei mistério Boa noite, boa noite para todos, boa noite para todos de 0 a 100 para não esquecer de ninguém Calu da Bahia Caminhoneiro que faça os vídeos pela Bahia, pelo Brasil Estou hoje aqui num vídeo noturno na rodovia BA001 Com a cabeça apontada e direcionada no sentido Itacaré Não, não, certinho, certinho Cabeça apontada e direcionada no sentido Itacaré Não estou indo para Itacaré, né? Mas estou nesse sentido aqui, no sentido Serra Grande Ilhézio não aguentou, chorou, pirou, ficou no retrovisor, ficou na saudade, ficou na lembrança E vamos por aqui, deitando o cabelo, né? Deitando o cabelo por aqui Qual cabelo, hein? Vixe, que mistério Meu Deus Deitando o cabelo Vai vendo Deixar uma perda de mão com o Malicate para um amigo que é seguidor do canal Na verdade ele não é seguidor ainda não, mas ele falou que vê todos os vídeos E ele estava comentando comigo aí Falando dos vídeos, contando o passo a passo dos vídeos Ele viu o vídeo inteiro Mas que não era seguidor ainda Mas que estava avaliando, estava assistindo, estava assistindo Mas não se inscreveu ainda não Ele que é morador de Ilhézio, Bahia É o Carlos O Carlos mora próximo a Brocolar Trabalha ali próximo E eu estive conversando com ele hoje Encontrei com ele, estava lá pegando um material ali numa loja lá E aí ele me viu de longe e gritou É o Calu da Bahia? Falei positivo E aí a gente terminei de marrar a carga ali Ajeitar o negócio no carro Aí fui lá, falei com ele E gostei demais do papo com ele lá, viu? Senhor Carlos A perda de uma comunicada, tudo de bom, viu Tubarão? Que Deus te abençoe grandemente E estamos juntos Falando a respeito do... Falando a respeito dos amigos que veram os vídeos e não são inscritos Na verdade são muitos, viu? São muitos que vêem o vídeo aí Não é inscrito Atinge uma média aí Uma média não Atinge uma média de 79 a 80, 81% das pessoas que vê os vídeos e não são inscritos É muita gente que vê o vídeo e não são inscritos Mas fique à vontade Continue visualizando E eu agradeço de coração A inscrição fica Fazendo a inscrição sua aí Acionar o sininho e tudo mais Isso aí fica a sua escolha A escolha de cada um Não é forçado, não é obrigado A pessoa segue se quiser e está tudo certo Mesmo assim De todas as formas Eu agradeço sempre a todos Agradeço de coração Pelo apoio Certo? E seu Carlos Aí eu aprendi uma comunicada Tudo de bom É, por falar do seu Carlos Tem o vizinho dele também Que a semana passada Ele está assistindo a live aí Que eu faço na terça-feira Terça-feira às 20 horas Faço live ao vivo E teve o vizinho dele Que assistiu a live a semana passada Vai um turista procurando endereço aqui, ó Um turista procurando endereço Vixe, que mistério Será? Achou Achou o endereço dele Aqui em frente A entrada do joia Tem um radazinho de 50, viu? De ambos os lados E eu vou rompendo aqui E estou acompanhado Kit família Nós estamos indo pra Trabalhar Vai, velho É... Tem um terreno aí De meu pai Que fica aí na região de Mamon Próximo A Mamon E nós estamos indo pra lá Pra poder trabalhar Pra construir Pra agilizar aí Certo? Estamos indo agora de novo Estamos indo agora de noite E amanhã às 5 horas da manhã Já cai pra dentro Trabalhar Carne de homem não dá pastel mesmo Vamos trabalhar então Eu e meu primo Jefferson Né, gente? Com certeza Meu pai tá aqui Minha mãe também tá aqui Né, velho? É E vamos rompendo aqui Deitando o cabelo, viu? Com cabeça apontada Direcionada Sentido Ponta da tulha Mamon Mamon E assim por diante Eu vou te falar um negócio O carro tá carregado, viu? O carro tá carregado E tá pesado Levando um bocado de coisa aqui, viu? Você tá doido? É coisa demais que vai aqui no carro Eu vou até deixar um pedacinho do vídeo aí no final Da carga que tá tendo aqui Que vai nele aqui, viu? Deixar um vídeo pequeno aí nele Nesse vídeo aí, tá? Uma demonstração de como vai o carro aqui Carregado, carregado, carregado Tá igual um caminhão Tanta coisa que vai levando Isso que é bom, um carro grande É, né, velho? Tem espaço Pra botar coisa E olha que o meio pequeno No meio assim ajuda um tanto Ai, ai O vídeo noturno Há um tempo atrás aí Eu fazia uns vídeos noturnos E não ficava gatinho Não tava bom Mas agora com esse outro celular aqui Não é dos piores vídeos não, né? Tá mais ou menos Tá gatinho E chacoalha, chacoalha isso aí E recentemente colocaram radar também aqui Quer dizer, pelo menos Tá plantado ali Se tá mutando ainda Eu não sei, né? Ou se é apenas um câmera O que que é isso aí Eu não sei, não Faz tempo que eu Não venho pro lado de cá Parece ser um radar mesmo Rodovia BA001 Saindo de Ilhéus Ela é um trecho comprido, né? Essa rodovia Essa BA aqui Ela é grande Ela liga aí Várias cidades da Bahia Várias cidades Muitas mesmo Mas O que eu quero Deixar bem claro Que a faixa tracejou E quem vai é eu Cadê? Tracejou ainda não, é? Não Não vai tracejar aqui não Vixe, que mistério Tem uma reta boa E não é tracejada Eu ia botar passando Nesse cara aqui Mas ali na frente Ela é Permitida Então A rodovia BA Ela começa aí Começa ou termina Não sei exatamente Mas ela vem lá de Ela É a mesma rodovia Vindo lá de De Bom Despacho E vem descendo ali Nazaré 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 Falei Nazaré Nazaré Valença E aí são várias outras cidades Passa em Camamum Vem descendo aí No sentido Ilhéus Certo? E aqui nesse trecho aqui A gente anda um longo trecho aqui No nível do mar Saindo de Ilhéus aí Até aqui no pé de serra Aqui É no pé da serra ali De serra grande Certo? Vem na planície Boa Bom pra pedalar, né? Se o vento não estiver batendo Contrário Viu? Pedro Calisto Aqui é bom pra pedalar Se o vento não estiver batendo No peito, né? Porque se estiver batendo Não desenvolve muito não Eu já passei aqui de bike Às vezes no final de semana aí Os familiares vêm aqui pra essa casa Que tem aí Onde nós estamos indo agora E eu vim pedalando de lá E eu vim pedalando de lá de casa pra cá 35 km Vim sozinho Pedalando sozinho É bom Eu já fui pra Itacaré, né? Já peguei essa estrada aqui No sentido de Itacaré Pedalando Eu e mais alguns Colegas meus aí De Ilhéus No tempo que eu pedalava, né? Que eu chegava a andar 100 km no sábado 100 no domingo Os pedalzinhos que a gente fazia aí Na quarta-feira A gente também pedalava Fazia uma trilhazinha Que tinha pertinho da cidade Pertinho de Ilhéus A gente ia só O pedalzinho de manhã Pra aquecer um pouquinho Esquentar o sangue A gente fazia um pedalzinho 5 horas da manhã E depois ia trabalhar E final de semana Ia pra pista pedalando A gente ia longe Vai encostar Tá dando seta Vai encostar Vai vendo No miúdo Encostou lá De que? Não sei Ai, ai Fazia Eu saia daqui Naquele tempo 93, 94 95 96 Até 98 Eu pedalava muito Aqui na região de Ilhéus E daí Um local que a gente ia bastante É Opa Como chama? É Tacaré É um lugar que a gente vinha muito Canavieiras A gente ia também De bike 110 km daqui De Ilhéus Daqui não Lá de Ilhéus 110 km E o lugar que a gente ia também 100 km É o Batam O Batam Barreia A gente saia de Ilhéus Pedalando pra o Batam Passando aí pro Baitaba Uruzu Que o Baitaba Estava descendo aí No sentido O Batam A gente saia daqui No sábado Retornava no domingo Eu e Binho Eu e Fabrício Vai vendo Binho é o mesmo Fabrício Tá? Eu tava falando Um instante ali Eu ia comentar A respeito do Do amigo Eu entrei em outro assunto Não sei nem se eu falei Não Quando eu falei de Do Carlos Tem um vizinho Lá de frente Ele chama João João Ribeiro Que assistiu a live minha Na terça-feira João Ribeiro Não é muito participante No canal não Mas eu vi ele lá E fiquei surpreendido Viu? João Ribeiro Tava presente na live Do Calu da Bahia Vai vendo Vixe que mistério Chama João Ribeiro A perda de mancomunicado Tudo de bom Viu? Tem muita mão mesmo Os amigos Aperta da mancomunicado Aperta o mancomunicado Aperta o mancomunicado Aperta o mancomunicado Vai vendo Vai vendo Ceredon Vai matar o des ponto de susto Olha lá, só foi para manobrar Entrou no outro portão lá Loucura, loucura, loucura Estava perdido É Chegando aqui em Mamoã Aqui já é Mamoã, né Eu passei Ponta da Tulha Passei a região da Jô Oliveira Que tem um canal top das galáxias Que faz as lives dela aí Semanal Diariamente, né Segunda a sábado, segunda a sexta E tem uns vídeos também Do canal Jô Oliveira, perdi uma comunicação, tudo de bom, viu A diaconisa Jô Oliveira É conterrânea Vai vendo E eu estou com a cabeça Apontada, direcionada para esse lado aqui Mas já vou parar Quero agradecer vocês De ficar comigo Agradecer quem veio comigo aqui E acompanha o restante do vídeo aí Com a música aí do Calu da Bahia Vindo aí do amigo Wilson Fontes Lá de Santa Catarina Lá de Blumenau Valeu Wilson Muito obrigado A todos vocês Fiquem na paz Fiquem com Deus Tchau, obrigado Tá pensando no que Tem casa de praia É só maravilha Vai vendo Tem casa de praia As belezas que é Vai vendo Dois galões de água gigante aqui Grande Levando pra lá A banana aí Mochila Mala Tanta coisa aqui O bicho vai pegar E quem vai trabalhar lá é eu Viu Quem vai trabalhar lá é eu O bicho pega Ter casa de praia não é fácil não O bicho pega viu Na verdade nem é minha Mas quem trabalha é eu Vixe que mistério Chama Olá meus irmãos companheiros Que sempre acompanham A minha jornada Companheiro de todos os dias Que sempre abençoam A minha caminhada Sou feliz por ser um estradeiro E junto ao meu bruto Meu trabalho é sério Sobre a pista E eu modernizando E eu sempre falando Fique que mistério Eu sou um estradeiro valente E trago meu sustento Cortando estrada Do bruto eu cuido Com carinho Pois ele também É a minha Amorada Rechamo o calo Da Bahia Na estrada Da vida E eu sempre Espero Assim ganho a vida Lutando E eu sempre Falando Fique que mistério Sou grato Sou grato aos meus seguidores Que curte o canal Calo da Bahia Que Deus abençoe suas vidas Concedem do paz e sabedoria Assim eu prossigo Lutando E junto a você Que eu sempre Prospero Vamos ver este canal Brilhando E eu sempre Falando Fique que mistério Meus amigos E meus companheiros Que ganham a vida Cortando estrada Antes mesmo de cada jornada Entregue a Deus A tua caminhada Nossas vidas Depende do pai E ele abençoa Quem luta Sincero Vamos juntos Em Deus Confiando E eu sempre Falando Fique que mistério Fique que mistério